Você conhece o LANA, o Laboratório de Análise de Águas da UFG? O LANA foi criado em 2013 para fazer análises fisico-químicas, microbiológicas e de qualidade de águas, de mananciais e de abastecimento da população. A estrutura conta com três laboratórios bem equipados. O Laboratório Fisico-Químico, o Laboratório para Ensaio de Tratabilidade de Águas e o Laboratório de Microbiologia. O laboratório conta com projetos de pesquisa, de doutorado, mestrado, iniciação científica e trabalho de conclusão de curso, além de projetos de extensão. O LANA está localizado na Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG no setor universitário. Mais informações no site lana.ec.ufg.br ou pelo telefone e e-mail que aparece na sua tela.